Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Esta é a nossa segunda mini-aula sobre Idade Média. Vamos falar sobre o colonato e os germânicos. Na nossa primeira mini-aula tivemos a introdução ao medievalismo, falamos sobre feudalismo, definições de alta e baixa Idade Média, apresentamos a Santa Igreja Católica como motor deste período e bem como respondemos ao mito renascentista revolucionário dito Idade das Trevas. Hoje vamos começar a falar uma questão que é necessária para entendermos o período medieval. Vamos voltar na Antiguidade, vamos voltar ao século I, na dita Paz Romana, onde Roma chegou ao seu apogeu, chegou ao seu limite de expansão. O expansionismo do Império Romano já havia cessado. O imperador, no caso, mandava e muita gente. Porém, toda a consequência da Paz Romana levou a uma estagnação da mão de obra escrava. E os romanos eram muito dependentes e escravos. Eles necessitavam de escravos para as funções mais básicas, até as funções mais complicadas, até as funções mais difíceis. Os romanos não viviam sem escravos. E os cristãos, por muitas vezes, foram sendo feitos de escravos. Porém, estavam também faltando cristãos para serem feitos de escravos, porque os cristãos começaram a ser mortos aos milhares, jogados no Coliseu aos leões, queimados, flechados. Vale aqui nós lembrarmos o que ocorreu com os cristãos no Império Pagão Romano, gente. Os cristãos foram perseguidos de todas as formas por esses imperadores sanguinários. Então, Roma ficou sem escravos. Estava no limite. O imperador, no caso, não sabia o que fazer. E o que aconteceu? Uma alternativa que foi colocada é o regime do colonato. Esse regime que, mais tarde, vai originar o modelo de base para o feudalismo na Idade Média. E como funciona este tal de regime do colonato? Como funciona? O grande proprietário, o cara que tem muitas terras, arrendava parte de suas terras. Em contrapartida, o arrendatário, este muito pobre, pagava ao grande proprietário a maioria da sua produção e ficava com uma pequena parte. Ou seja, o grande proprietário de terras levava vantagem. E a pessoa que estava lá, o pobre que estava lá passando fome, conseguia, no caso, comer. Então, foi feito este sistema. E várias camadas da sociedade romana mais pobre se viram perto de uma oportunidade. Muita gente estava passando fome. Por que não se aventurar fora das cidades? Por que não ir atrás dos colonatos? Muitos foram atrás artesões falidos, comerciantes quebrados, camponeses morrendo de fome, tiveram a sua oportunidade. E, gente, a desigualdade era imensa no Império Pagão Romano. A caridade dentro do paganismo romano era muito irrelevante. As pessoas não se ajudavam. Existia esta questão. Existia, no caso, um interesse aí. Porque se tinha muitos escravos. Então, claro, muitas pessoas foram sendo jogadas nestas condições, nesta pobreza. E os cristãos, naquela época, gente, naquele tempo, eram tratados piores do que animais. Os cristãos comiam o resto do resto do resto. Até os cavalos do imperador eram mais bem tratados do que um cristão, para você ter uma ideia. Então, começava um processo na Europa, do êxodo das cidades para o campo, para as terras, da migração desta população em busca de trabalho de sustento, que saía dos grandes centros, os centros do Império, e iam para as áreas rurais, iam para o campo, já que essas pessoas viviam nas cidades passando fome, não tinham oportunidades, estavam quebrados. Em 395, o Império passa a ser dividido como Oriente e Ocidente. Porém, o Império começa a ser o declínio e os germânicos começam a invadir. Começa a invasão bárbara. Começa a invasão dos germânicos. Os romanos chamavam todos que estavam de fora dos seus domínios e fronteiras e bárbaros. Citamos aqui os germânicos, germanos, eslavos, escandinavos, árabes, mongóis. Cito aqui cinco exemplos. E os germanos tiveram a maior influência dentro da sociedade europeia, dentro da sociedade, naquele período principalmente. O grande estudioso grego, Possidônio, expôs o seguinte, que os germanos eram os povos instalados entre o rio Reno e o rio Vístula. E no caso, aquele povo era chamado povo germânico. Mas tivemos também um estudo do romano Tácito, que fazia parte, inclusive, da elite intelectual romana, um dos grandes pensadores. Inclusive, ele escreveu um estudo chamado Germânia, publicado no século I, falando que os germânicos não tinham uma noção de Estado organizado. Não tinham noção de propriedade privada, e muito menos de vida em cidades. Ou seja, eles tinham muitas diferenças com os romanos. Viviam de agricultura, pesca, caça, mas a maioria vivia em agricultura comunal distribuída em famílias. E o nível de conhecimento tecnológico era rudimentar, era bastante inferior aos romanos. Porém, eram grandes guerreiros. Os germânicos eram grandes guerreiros. Guerreiros, por excelência, viviam pilhando, viviam de pilhagem, de roubos. Os germânicos tinham desvantagem agrícola perante os romanos, mas eles eram grandes guerreiros. Eram um povo muito agressivo também. E as tribos germânicas eram chefiadas pelo líder mais velho, o sábio, o experiente, o já vivido. Ou seja, se tinha uma hierarquia, esta é a organização chave, uma das poucas organizações dos germânicos, eram esta hierarquia da obediência à pessoa mais velha. Até os bárbaros tinham obediência aos mais velhos, para vocês terem uma ideia. E uma organização natural de liderança, podemos dizer assim, e os membros das tribos deviam fidelidade absoluta a este líder. Já se tinha esta noção entre esses bárbaros. E os primeiros contatos dos germânicos com os romanos já ocorreram no século I, dentro de algumas incursões. Algumas incursões que ocorreram em um território e outro, os romanos tiveram contato com os germânicos. Tanto que saiu esse estudo aí, inclusive elaborado. E quando Roma já estava naquele período de paz romana, a prioridade do império foi a organização de suas fronteiras. Vale colocarmos isso também, fazendo construções de pequenos fortes de madeira nas fronteiras, traçando as divisas. Os romanos para isso eram muito organizados, muito metódicos, e eles foram colocando, ao longo das fronteiras, com os outros povos, locais de observação. E por detrás das fronteiras, os soldados romanos ainda levavam produtos para serem trocados, como trigo, peles, enfim, produtos desse tipo. Âmbar, enfim. Esse momento foi em que Roma fica mais na defensiva, gente. Ela fica administrando aquilo que ela possui. Chegou ao auge do expansionismo, vamos organizar a casa. Então, houve essa questão aqui. E ela conseguiu conter, claro, um pequeno número de invasores bárbaros. Ela foi conseguindo conter com uma organização, e por um tempo conseguiu se manter uma certa unidade na região da divisa. E a partir do século III, Roma começa a deixar as suas fronteiras mais vulneráveis, devido a tantas disputas dentro de Roma, começa a se fragmentar, começa a se ter invasões, e nesse período muitos grupos numerosos, muitas vezes começaram a entrar além fronteira para saquear, para apilhar. E mesmo com todo o esforço de Diocliciano, imperador que foi cruel, sanguinário, de 284 até 305, ele matava, inclusive com uma crueldade, igualzinho o Nero, os cristãos. o esforço que Diocliciano fez, não adiantou em nada, depois Constantino também tentou fazer um esforço também, não conseguiu, Constantino que foi o imperador que se converteu ao cristianismo, e começou a tolerar os cristãos impérios, inclusive do período 324 a 337. Foi nesse período. E nem mesmo a criação das tribos federadas por parte dos romanos conseguiu impedir a chegada desses povos, principalmente dos germânicos. Um outro fator também que impulsionou a chegada dos germânicos foi o aparecimento dos hunos nas planícies da Rússia. Os hunos, que eram nômades, começaram a forçar a chegada dos romanos para o Império Romano. Os germânicos começaram a entrar em conflito com os hunos e começaram a recuar para baixo. Começaram a recuar para a fronteira romana. E os hunos procedentes à Mongólia eram nômades, eram caçadores, pastores, praticavam pilhagens também como os germânicos, eram também briguentos, belicosos, eram também grandes guerreiros com uma habilidade muito grande em guerra, então era um páreo para os germânicos. Havia guerras entre os dois e eram mais selvagens que os germânicos. Tinha um estágio civilizacional neolítico, para vocês terem uma ideia, uma coisa bastante, muito, mas muito absurda, bastante rudimentar. Imagine quando os romanos viram esses povos rudimentares. E ao longo do século V, vários pequenos reinos romanos germânicos foram se informando. Porém, esses pequenos reinos tiveram pouca duração então. Nesta época, pouca coisa aconteceu. E esses grupos até então não tinham nenhuma noção estatal de comando. Esses grupos de germânicos. Aí o que fizeram? Começaram a ser influenciados pelos romanos. Estes que começaram a serem alimentados e absorveram já a cristandade. Então, começa-se aí uma grande modificação dentro do território. Ao longo do processo da entrada dos germanos, a ruralização também se amplia. E dá mais espaço ainda para o colonato. Então, germânicos, o colonato estava andando a pari-passo, juntos. Os germanos começaram a replicar este sistema romano. Eles receberam influências romanas. E começaram a replicar. Foram sendo, inclusive, romanizados. Já começa-se a criar este costume. E a cristandade começa a entrar junto também mais para frente. Então, os germânicos começam também a se tornar grandes proprietários e detentores de terras. Utilizando o sistema de hospitalitas. Gravem bem esse nome. Colonato, hospitalitas, gravem bem esse nome que vamos utilizar durante um tempo. Porque é isso que vai servir de base para a questão feudal. Também foram colocando as questões, então, os grandes proprietários de terras romanos, das vilas, a cessão de dois terços de suas terras aos germanos. Foi colocado isso para eles também. Portanto, aí já começa-se a criar uma aristocracia germânica. Que, em questão de um tempo, se iniciou um processo de fusão com os romanos. Coisa de pouco tempo mesmo. E a entrada dos germânicos em domínios romanos aumenta-se os laços de dependência entre as pessoas, cria-se compadril, nasce aí uma sociedade orgânica, tendo assim criação de família, se cria também um tecido social em cima da própria cristandade, mais para frente. Os germânicos, pela sua hierarquia, também deixam sua marca. Lembre-se que a hierarquia germânica foi em cima das grandes tribos. Então, eles vão deixando a sua marca juntamente aos romanos. Começa-se, claro, tudo isso sendo fundido em ascensão ao cristianismo na Europa. Os germânicos trouxeram também a segurança para os romanos. Segurança que eles não tinham. E já no século VI, começa-se a se formar agora, com toda a força, os reinos romanos germânicos. E aí, começa-se a germinar a sementinha do sacro Império Romano germânico. Com a queda eminente do Império Romano, dos imperadores, o mapa da Europa começa a tomar um novo formato, gente. Os territórios começam a ser modificados, outros territórios começam a ser trabalhados, definidos, compartilhados. Começa-se a surgir reis, príncipes, donos de grandes quantidades de terra, tendo a Santa Igreja Católica como base. E esta nova fase terá como fundo a conquista da Gália pelos francos, a ocupação anglo-saxônica da Inglaterra, e também a chegada dos Lombardos, naquela região da Itália, a Lombardia. Então nós teremos isso daí para frente. Daremos preferência, claro, nestas mini-almas, a falarmos dos francos, o feudalismo, num outro módulo de mini-aulas, vamos falando dos outros povos. Porque o tema é muito complexo, tem muitos detalhes, e nós vamos separando por módulos essas mini-aulas. Na próxima mini-aula, vamos começar a falar dos francos, dos reis francos, dos merovíndios e dos carolíndios. Vamos falar, vamos começar a tratar sobre esse tema. Então, esta aula aqui, nós tivemos que voltar à Antiguidade para termos noção de bases que serão fundadas dentro da Idade Média. A Idade Média recebe algumas influências sociais da Antiguidade também. Esses laços de compadril são formados na Antiguidade. A cristandade vai se desenvolvendo na Antiguidade, até chegar a seu auze na Idade Média. e ela já entra em voo. Então, nós temos que ter noção que a Idade Média também começou a surgir naquela época. A surgir com a chegada dos germânicos. A chegada de outros povos, a ocupação de lugares. Então, nós vamos ver mais para frente também todos esses detalhes aqui. Tá bom? Se você gostou da mini-aula, se inscreva no nosso canal aqui, aqui nós tratamos de vários temas sobre a Santa Igreja Católica, temas históricos, curiosidade, respondendo dúvidas também. Conheça o nosso trabalho, assista os nossos vídeos aqui no canal. Se inscreva, dá seu like, compartilhe a mini-aula, mande para os seus amigos. Tá bom? Siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus, salve Maria Imaculada e até breve!